Oi gente, lançamentos essa semana na Pedra Mística. Lindas contas avulsas que a Pedra Mística está mostrando para vocês, em contas de Madri Pérola, hematita, cristal, murano e lançamentos em folheados também. Então vamos lá. Temos essas contas em formato de coração, em Madri Pérola Natural e Madri Pérola Azul. Bolas 6, Madri Pérola Azul. E essas flores nos tons Natural, Caramelo, Verde, Azul e Soussi. Temos também essas argolas, também Natural, Azul e Caramelo. Vocês podem colocar peças aqui dentro, tá? Enfim, fazer vários trabalhos. Essas moedinhas lindas, gente, a qualidade dessas Madri Pérola estão muito boas. Essas aqui, que eu vou mostrar mais à frente, eu fiz um brinco lindo com essa moeda. Essas contas de murano, que por dentro é uma folha de prata, tá, gente? Tanto em barrilete como em bola. Aí temos aqui, vamos por aqui mesmo, para a câmera não ficar rodando muito. Aqui, esse brinco, que eu vou mostrar para vocês, é uma peça pronta. Esse lançamento de gota, nesses modelos de anéis, eu vou mostrar que tem já disponível vários outros tamanhos. E, tá, mas não, desculpa, modelos. É, olho grego, né? Contas de cristais coloridos. Hematita na forma de estrelinha, que tá uma graça, gente. Esse barrilete torcido. E bola também. Então, agora eu vou mostrar algumas peças aqui, ó, do brinco que eu mostrei para vocês. Com uma moeda de zircônia branca. Fica lindo, né, gente? Aqui, ó. A de madre pérola branca, que eu coloquei essa base. Coloquei uma tulipa 19, tá? E argola, super simples de fazer. E aqui os modelos do lançamento do anel de gota. Eu fiz em algumas pedras para vocês verem como fica. Tá? Temos também no carré, navete e oval. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana.